A novela da SC-163 terminou em 2022 com a recuperação funcional da rodovia entre Itapiranga e Ipora do Oeste. A Secretaria Regional de Infraestrutura realizou diversos trabalhos nas rodovias da nossa região e o gerente regional Eliseu Bilibil comenta os investimentos feitos pelo governo do estado. Tivemos um ano muito bom, um ano em que a gente conseguiu avançar muito na manutenção das rodovias, conseguimos colocar algumas obras em andamento, outras foram para a licitação, conseguimos também concluir muitos projetos que estão prontos para licitar e assim a gente vem seguindo o nosso planejamento da Secretaria, que é para curto, médio e longo prazo, para que a gente possa ter mais segurança nas rodovias e também mudar a realidade dela em um prazo não muito longo. Muita coisa foi feita, muito ainda se tem por fazer. Mas falando um pouquinho mais específico, Fernanda, sobre a nossa região aqui. A gente fez um trabalho de manutenção iniciado em dezembro do ano passado, na SC-163. Primeiramente o trecho de Iporã até Itapiranga, depois a gente fez de Iporã até Samigá do Oeste. Aí a gente fez o acesso de São João do Oeste, a gente fez uma manutenção descontinuada. Agora a gente está fazendo de Iporã até o município de Mondaí. E também iniciamos agora nos próximos dias o trabalho de descanso até Tunápolis. O que é isso? Não é obra, é manutenção. Então quando você faz manutenção, você vai dando uma condição melhor no trânsito e vai garantindo que o pavimento não fique do jeito que estava o trecho, principalmente de Iporã e Itapiranga, que era em transitar. Então a gente sempre gosta de deixar isso bem claro, não é uma obra, não é uma restauração da rodovia. Vocês podem, eu sempre falei isso para vocês, a gente está fazendo uma manutenção. Uma manutenção muito melhor do que era feito há pouco tempo atrás, que era só tapa-buraco e que não resolvia nada. Então hoje quem passa pela 163, surge um probleminha aqui e outro ali, é mais fácil para a gente manter. Como não foi feita toda a rodovia, foram só os pontos mais críticos, agora de tempo em tempo faça nova manutenção, faça aí uma intervenção pontual e aí você vai tendo melhor condição de trânsito. Hoje a rodovia é sinalizada, uma rodovia muito mais segura do que quando a gente assumiu a coordenadoria. Então isso a gente avalia positivamente que deu muito certo.